Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de R Factor 2 aqui no canal Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e galera, hoje a gente vai para uma corrida de Fórmula E geração 3. Na verdade, eu vou estar controlando o carro geração 3, mas na pista teremos a geração 3, a geração 2 e a geração 1. Enfim, nesse último fim de semana, a temporada 2024 da Fórmula E começou e desde 2023 o carro foi atualizado para a geração 3 e eu ainda não tinha pilotado. Então, eu estou trazendo aqui para vocês hoje para a gente conferir o carro da terceira geração, sentir como que ele se comporta, ele tem algumas mudanças, ele tem um motor na dianteira e na traseira, ele só tem freio na dianteira, não tem freio traseiro, então é um carro muito difícil de parar. Enfim, a gente vai para uma corrida de 15 voltas no Eprix de Nova York, andando pelas ruas de Nova York e é isso, vamos ver o que a gente consegue fazer, o que esperar dessa corrida, beleza? Já capricho dentro do like, se inscreve no canal e vamos embora para a ação. Bom pessoal, estamos aqui indo para a volta de apresentação, vocês viram que eu tirei a coluna do halo porque ela toma muito a nossa visão. Então, vou passar aqui as outras câmeras, a gente tem aqui algumas câmeras, tem até umas outras opções aqui, mas diferente, a gente está com o carro da McLaren, Jake Hughes, eu vou nessa aqui porque essa aqui a gente tem a possibilidade de olhar para o lado, né? Eu botei aqui, fiz a mistureba e botei aqui os carros da geração 1, os primeiros carros, tem os carros da geração 2 e os da geração 3 que é essa aqui. Os da geração 2 são aqueles que tem aquelas coisas, aquelas proteções em cima da roda dianteira e traseira. E ele não tem asa traseira, ele é só duas aletinhas para o lado, enfim, vocês vão ver com calma. Eu estou usando aqui as ajudas de controle de estabilidade, ABS e tração porque esse carro é muito arisco e eu não tenho o hábito de pilotar ele. Então, para eu pilotar ele sem as ajudas, eu precisaria de muito tempo de treino e é o que eu não tenho aqui agora e não é o intuito desse vídeo. Então, a gente está com três ajudas, a princípio não faremos parada no box e a gente tem, se não me engano, direito a dois usos do ataque mode. Então, a gente vai usar esse ataque mode durante a prova, a gente está com um carro da geração atual que tem mais cavalos de potência, então de reta ele é muito mais, não é muito mais rápido, mas ele é mais rápido que os carros da geração 2 e 1. Então, é nas retas que a gente tem que tentar se aproveitar para buscar outra passagem. E o problema desse carro, e eu não sei se os da geração 2 e 1 também tem isso, mas esse da 3 só tem freio dianteiro, não tem freio traseiro, então não tem nem balanço de freio e é um carro que tem uma eficiência de frenagem horrível, porque você precisa frear muito antes para poder frear. Então, enfim, essa é a grande complicação. Mas, enfim, vamos embora aí para a corrida, eu vou terminar de fazer essa volta de apresentação e vejo vocês no grid de largada. Bom, pessoal, tudo pronto aqui para a corrida? Vamos que vamos! Foi, 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 foi. Vamos tomar muito cuidado aqui, muitos carros nesse início. A gente vai tentando fazer ultrapassagens. É que a inteligência aqui é meio burra, hein? Olha lá, os caras não quer nem sabor, o cara sobra aqui, é no meio fio, quer fazer pista e extra pista. Segura. Segura. Ui! A zona do attack mode é aqui, ó. Acho que eu mostrei aqui na volta de apresentação. Tem direito a 2 na corrida. Oba! Tomei um totói. Obrigado. Nossa Senhora! Só não dá bandeira amarela, pelo amor de Deus, cara. Beleza. Resta uma posição Aqui é troca de tinta o tempo todo Beleza, um ponto bom aqui para a gente fazer a ultrapassagem aqui nessa chicane A gente sai bem mais rápido Essa corra final aqui não é flat out, mas a gente também sai forte A gente passa com mais potência Opa, opa, olha a brecha para fora Para fora, lado a lado Boa Lembrando que o ataque mode só pode usar a partir da volta 3 E a gente tem que armar ele E essa armação dura 5 segundos Então tem que armar um pouquinho antes da zona do ataque mode Senão tu joga ele fora Aqui a gente vem Como é que a gente sai forte dela Bora, vambora Acima do geração 3 e geração 2 Acho que eu vou usar o ataque mode agora Vê aqui Essa curva aqui A gente arma Beleza, e ativa Bora Uma coisa que eu percebi aqui Se você pisa no máximo no freio O carro perde eficiência Então você tem que pisar meia bomba aqui Para você ter mais eficiência Vou mergulhar aqui, filhão Beleza Tem que aproveitar, cara Tem que aproveitar o ataque mode aqui Para poder passar o carro da minha geração São bem mais difíceis Nossa senhora Cara, esse negócio de Preir só na frente É um absurdo Para um carro de fórmula, cara Vamos jantar esses aqui na reta, hein Segura Opa Tomou no totózinho Bateu aqui no André Lotterer Foi o filho do Prost Que me bateu esse safado Olha aí, o Lotterer se perdeu também, hein Nossa É tenso, cara É tenso que a eficiência de frenagem é horrível Agora é aquela coisa, né Eu já falei Eu não assisto a Fórmula E Não tenho hábito Já tentei A categoria não me prende Mas vou confessar que jogando aqui, cara É até legal, cara Mas você ficar com os carros aqui na pista Trocando tinta Batendo roda com roda São corridas bem, digamos assim Bem disputadas Porque a categoria é muito próxima Você tem muito pouco para fazer em relação a ser Puxar ser igual para todo mundo Então, assim Quando você está correndo aqui Está diante do volante É até legalzinho Mas assistir eu não sou muito fã, não Se você assiste é fã Tiro o meu chapéu para você Acabou o ataque mode Dura uma volta e meia Bora aqui Ainda estamos no décimo terceiro Conseguiu por fora aqui do Pascal Verlein Isso, né Tem três carros da minha geração aqui na frente, cara Colocar de lado Estamos no Pascal Verlein Beleza Verlein de lado aqui Bora Chicane, primeira perna Segunda Bora Guarda a geração 1 aqui Vamos tentar passar Ele freia melhor do que a gente A gente coloca de lado Já para fazer a manobra Beleza Pascal Verlein aqui Outro trabalho, hein Vou deixar o outro ataque mode Se não me engano A gente só tem dois na corrida aqui Acho que pela quantidade de voltas Vou deixar o outro mais para o final, hein Olha como é que ele escorrega, cara Na hora de frear A gente tenta aqui Sai mais forte, mais rápido Já abre uma gordurinha para o pessoal atrás Na cima do Verlein Não consegue passar o Verlein Estamos perdendo muito tempo aqui, cara E aqui na frente o Van Dorn também, tá Perdendo tempo O líder está muito na frente Ó, ó, ó Saiu um forte aqui, hein Não adianta Ó como é que ele vem de lado na freada Bora Tem que pegar o mesmo dele Ou então na freada lá do Herpin, cara Ali é uma possibilidade Aqui, ó Estamos longe A gente vai abrir aqui para tentar sair Mas Sim Nada Olha lá Três carros da geração Três presos Atrás de um carro da geração dois Ó, sai um forte aqui Opa A gente emparelha lado a lado Feito para fazer a manobra Décima posição Beleza Volta uma rápida nossa, hein Um, 12, 0, 70 Vai briga O galera vem de lado Van Dorn Do Antiqueton Ali me parece esse carro vermelho ali da Dragon Da Pent Que acho que é do... Sarsat Kamba, né Estiver falando bobagem Ó, ó, ó Lá daqui para cima do... Pô, cara Não é possível Que velocidade reta é essa? Ó, o Tictum como vem A gente veio para cima do Van Dorn Tomei um toque aqui Olha aí o Pascal Verlano voltando Tá vendo? Isso aqui é uma coisa que não dá para reclamar Categoria é... É... Palma a palma, né Não consegue... Desconto E o carro da geração dois Segue na frente, hein Vou arriscar aqui na freada, hein Para cima do Tic-Toc Beleza E o Van Dorn E o Van Dorn Agora não foi, hein É o setzinho mesmo Que está ali em sétimo, hein Na frente aqui do Van Dorn Para repetir a manobra A gente sai forte aqui Deixa para frear depois Aqui nessa curva final Lado a lado Com o Van Dorn Beleza, por dentro Opa Já faz a manobra Foi Agora o Serginho aqui não deve ser difícil para a gente passar não, hein A potência do motor Vambora É geração três contra a geração dois A gente vem para fazer a manobra Sétima posição Aqui na frente em sexto está o português Antônio Félix da Costa E depois o Lucas de Graça Outro brasileiro, hein Que eu não faço ideia Com qual carro de qual geração ele está Agora estão cinco segundos do Antônio Félix Está o meu outro ataque mode, hein Opa Agora armado Beleza, ativado Estão há cinco segundos ainda E aí, como é que a gente chegou no Antônio Félix da Costa Que está com o carro da geração dois Segura Boa Estamos na volta onze A quantidade ali Ah, vou passar reto Passar reto Perdi tudo, cara Já estou dez segundos de novo, cara O freio, cara O freio O ponto mais negativo desse carro É esse freio Não Que pit stop solicitado Está louco Será que tem mais o ataque mode? Não Putz, acabou Não tem Estamos chegando no No Félix da Costa Só não sei se vai ter volta Mas Tentando Bora, pessoal Vamos para a última volta Esse contador de volta Do RF Que era uma porcaria Porque ele bota a volta atual E vai fragmentando Aqui, ó A gente está na volta final Mas ele mostra catorze Catorze e cinco Por quê? Porque a primeira volta é a volta zero Pelo amor de Deus Que categoria do mundo A primeira volta da corrida É a volta zero A primeira volta é a volta um Estamos chegando aqui no Antônio Félix da Costa Mas não sei se a gente vai ter alguma chance Talvez só na hora depois da chicane A galera se espaçou muito aqui na frente Vê que o líder passou Alguns carros de retardatário O segundo colocou Colou nele Estamos aqui nesse grupinho aqui, ó Do sétimo que sou eu Até o terceiro Relativamente próximo Oba E o Sergito Sete Câmera Segue segurando a galera, hein Já está 11 segundos 12 segundos atrás de mim Temos uma boa destruída no carro Ó, batemos longe aqui Tinha que estar mais próximo Segura Olha aí Se não fosse aquela errada lá Que eu tive que dar ré A gente poderia estar entre os cinco primeiros Mas acho que valeu a corrida É um carro muito difícil de pilotar Por conta A gente não testou ainda nem sem as ajudas E provavelmente não vou Dei umas voltinhas aqui E é impossível O controle de fração dele É absurdo Mas é aquela coisa Vale a brincadeira Se você quiser aproveitar Para comprar o R-Factor 2 É só usar meu link aqui embaixo Na descrição O primeiro link aqui da Instant Gaming Ele está baratíssimo Com quase 90% de desconto Você tem vários carros Na R-Factor Para quem não conhece Não é só Fórmula E E lembrando que Os carros de Fórmula E São DLC Então você teria que comprar A parte DLC Das pistas da Fórmula E Das gerações Então não é só simplesmente Comprar o jogo E ter todos esses pacotes aí Então é isso Eu vou ver se eu ponho Um replayzinho Para vocês acompanharem E acho que é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Estou aqui me mantendo firme No meu compromisso De trazer outros conteúdos Além do Fórmula 1 Da Codemasters E o modo My Team Espero que vocês estejam gostando Para que a gente possa ter Cada vez mais esses conteúdos O like é muito importante Sua visualização E também Que você esteja inscrito no canal Beleza pessoal? Então fiquem agora Com o replay da primeira volta Eu vou ficando por aqui Aquele abraço Valeu Fui! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.